Música Pensou no melhor preço para o seu medicamento? Apresento Drogaria Brasil com duas unidades, Rio Pequeno e Vila Jaguara. Vamos falar da variedade de produtos? Vamos sim. A Drogaria Brasil tem toda a linha de medicamentos, a linha de Genex está com 80% de desconto, temos também perfumaria, linha infantil. Uma loja completa com serviço 24 horas. Acesse o site para mais informações e promoções, drogariasbrasil.com.br e entrega aí na sua casa o telefone aqui da unidade da Rio Pequeno. É 2613-4911. Drogaria Brasil, preço baixo que você nunca viu. Música